Boa noite, hoje estamos aqui com o Ministro da Palavra, Sérgio Alves, para falar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus, para que venhamos a refletir sobre os ensinamentos e também aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus para as nossas vidas. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos aqui, agradecemos a Deus por essa oportunidade de falar das coisas mais elevadas desse universo, que é a Palavra de Deus. Estamos aqui descortinando o mistério de Deus, que é Cristo, nós precisamos conhecer essa pessoa, porque nós precisamos ser imagem e semelhança dEle. Então, quanto mais nós buscarmos o conhecimento da verdade, como diz o próprio Senhor Jesus, disse em João 8, 32, se eu conhecer a verdade, a verdade tem poder para me libertar de tudo aquilo que é contrário a Deus. Então, tem coisas em mim que se opõem a Deus, que se opõem a Cristo e eu preciso dissipar essa energia ruim da natureza pecaminosa que eu trago desde o ventre da minha mãe, né? Então, hoje, aqui, neste programa, é uma oportunidade singular para que a gente possa, assim, esclarecer muitas coisas. Porque, tanto o lado dos nossos telespectadores, quanto a mim, nesta experiência aqui de programa, eu ganho muitas coisas também aqui, porque quando a gente recebe perguntas e colocações e compartilhar, a gente também cresce com esta experiência. A gente recebe bastante de Deus também. Então, que Deus nos guie, a partir de agora, através do Espírito Santo, que possa conduzir tudo. Vamos lá, então. Eu queria iniciar, assim, perguntando que, talvez, muitas pessoas ainda tenham dúvida, e mesmo lendo, assim, muito da palavra, Deus tem uma mensagem principal que Ele quer passar para a gente quanto à crucificação de Jesus, né? Do envio do Seu Filho à terra, de todo o processo de crucificação que Ele teve, para, então, que a gente pudesse receber a salvação. E eu queria perguntar, então, que muitas pessoas têm dúvida de por que Jesus precisou ser levado à cruz, né? Para que a gente pudesse receber essa salvação divina. Então, é, depois que o homem caiu do pecado e se separou de Deus completamente, ficou um ser totalmente humano e natural, natural, e a natureza do inimigo de Deus foi introjetada no homem. E o homem passou a ter uma alma completamente independente de Deus. Então, o que que Deus fez? Fechou a porta que o homem tinha acesso a Deus, que é o Seu Espírito. Ali o Seu desceu um véu. Esse véu foi o pecado, lá do Éden, e Deus não deixou o homem mais contratar livremente a Deus, como era antes da queda. Bom, daquele pecado, isso foi se multiplicando, a iniquidade, o pecado, porque o pecado é um processo progressivo. Assim como a santidade é um processo progressivo também, o pecado também é. Então, a humanidade estava condenada por Deus e pela lei de Deus. E não havia nada fora de Deus que pudesse trazer salvação para o homem. Não havia. Mas Deus tinha um plano. Graças a Deus que ele tinha esse plano. Que ele precisava redimir a humanidade para o plano se estabelecer. Porque esse plano não poderia ser mudado e nem deixado de cumprir-se. Porque Deus, tudo que cria, tudo que começa, ele termina. Tudo que ele cria, ele tem razão para criar. Tudo é dentro desse plano. Esse plano chama-se o plano econômico de Deus. Que vai desde a eternidade passada até a eternidade sem fim. Que não tem fim, né? Então, qual é o plano que ele tem nesse momento? Estabelecer o seu reino de comando na Terra. E reinar sobre toda a humanidade. Que vai ficar nessa Terra. Que a gente não sabe quantos serão. Então, para que isso acontecesse, Satanás estava contente, porque estava levando todas as pessoas que nasciam, todas as gerações, diretamente para a condenação junto com ele. E ele estava convicto de que Deus não tinha solução para aquilo. Mas ele não sabia da solução divina. E tem um versículo, que foi revelado aos homens pela Bíblia, que dizia assim, Se o pecado entrou no mundo por uma pessoa, de forma legal pode sair por uma pessoa. Sem violar o caráter de justiça e santidade da lei de Deus. Isso é lei espiritual. Isso já existia antes do pecado. Então, quando chegou o momento de Deus fazer a redenção do povo, ele pensou, eu tenho que descer. Mas eu preciso de um corpo. E esse corpo foi Jesus, o Filho de Maria. que foi concebido no ventre de uma virgem. Essa concepção foi milagrosa, foi pelo Espírito Santo. E foi uma concepção sobrenatural. Não teve a participação de homem. Então, Jesus, que era da linhagem de Davi, conforme a escritura do Velho Testamento havia profetizado, quando Jesus nasceu, o Espírito de Deus estava quase preparado para entrar naquele homem. E aos 30, aos 30 anos, ele se dirigiu a João Batista e foi até o Jordão. E ele não havia, nem nele, não havia nenhum pecado até ali. porque ele já estava ungido por Deus e cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, Deus revelou para todos, eis o meu Filho amado em quem me comprasse. Eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então, ele viveu 33 anos e meio que representa uma geração humana. E quando terminou esse período, então, estava no momento para Deus dar o golpe estonteante em Satanás para todos sempre. Ele nunca pensou que Jesus iria ressuscitar dos mortos. Ele não sabia disso. Senão, ele não tinha matado Jesus. Aquilo era uma carta na manga que Deus tinha lá da eternidade. Por isso que é importante, Deus é insondável. Deus também é infindável quanto aos seus recursos miraculosos. A gente nunca sabe quem é o nosso Deus. Ele é muito mais do que eu já sei. E vai ser sempre muito mais do que eu vou saber. Então, Deus levou o seu Filho para o matadouro e ele foi como um Cordeiro mudo. Porque ele sabia. Porque dentro daquele corpo chamado Jesus estava Deus. o próprio Deus único. Ele se fez homem para vir para tirar o pecado do mundo. Quando ele deu o último suspiro na cruz que ele morreu, ele disse tudo está consumado. Agora o homem está livre de Satanás. todos que querem agora eu posso transformar em meus filhos e terão intimidade comigo e receberão a partícula da minha vida que é o Espírito Santo. Então, Jesus disse aí está, ele foi para a sepultura. o pecado estava perdoado de toda a humanidade. Desde Adão até o último que vai nascer ainda antes da graça, antes do encerramento da dispensação. mas Satanás disse assim até aqui ele salvou esse mas os que vão nascer são meus. Negativo no terceiro dia Deus tirou Jesus da morte e passou a viver na terra de novo por 40 dias. Onde várias pessoas viram e chegou o ponto que num só momento 500 pessoas estavam reunidas e viram ele. Ele pregando em ressurreição. Então quando ele ressurgiu dos mortos uma coisa assim tremenda aconteceu. A comprovação de que Satanás estava condenado a morte estava eliminada para sempre o pecado estava eliminado para sempre e os que iam nascer subsequentes àquela geração também poderiam ser salvos. Por isso que em Hebreus 13 8 está escrito assim Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e será eternamente porque ele tem poder para salvar. Porque nosso Deus é trino mas ele é um mas ele é trino mas ele é um também. Isso é difícil de entender então quando Deus sai da esfera do seu reino eterno no espírito e vem para a terra ele torna-se o Cristo porque ele está gerando o seu primeiro filho e por isso que está escrito eu hoje te gerei quando foi isso? Quando ele ressurgiu dos mortos então ele abriu o caminho para mim para você vai ser filho também mas ele é o primogênito ele viveu a alma de Jesus foi santificada por causa da presença de Deus em Jesus e agora todos nós seremos filhos daqui para frente mas ele é o primogênito ele tem 50% da herança divina e nós vamos dividir o resto a nossa salvação vem através da fé em Cristo que já por nós foi consumado na cruz os nossos pecados exatamente então agora quem confessa que Jesus Cristo veio em carne que é Deus e foi e aceitou o sacrifício da morte e da ressurreição e creu que ali se manifestou a justiça divina está salvo esse é imortal eterno e vai viver sempre com Deus viu que maravilha maravilhoso então vamos fazer um breve intervalinho e voltamos a falar mais que esse papo está bem interessante voltamos então e continuaremos a decupar um pouquinho mais o assunto para tentar compreender mais perfeitamente a vontade de Deus para as nossas vidas através da morte e ressurreição de Cristo ok depois da ressurreição agora a profissão de fé neste ato divino de justificação qualquer qualquer pessoa qualquer pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne com seus lábios porque creu no coração e é batizado nas águas em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo já é salvo ele ganha três presentes de Deus naquele exato momento em que ele é batizado ele ganha a vida eterna ele ganha o perdão divino de toda a sua vida para a igreja e ele ganha a filiação em Deus ele agora tem unidade orgânica espiritual com Deus ele vai habitar no corpo de Cristo como um membro e a analogia do corpo humano com relação ao corpo de Cristo nos faz entender muitas coisas então quando tu sai das águas tu já imediatamente Deus te coloca num corpo místico que tu não enxerga não é tangível mas é uma instituição divina mística espiritual então naquele momento Deus te leva para esse ambiente espiritual que é o corpo de Cristo lá ele vai dizer tu é um dedo tu é uma unha tu é um fígado tu é um joelho tu é uma mão tu é um pé tu é uma testa né pescoço sei lá um rinho um coração o estômago Deus vai te colocar ele que escolhe onde vai te colocar naquele corpo certo no momento que Deus te coloca nesse corpo tu tem uma posição no corpo e essa posição que foi colocada a pessoa determina que tipo de função Deus vai usar ela aí no corpo humano é a mesma coisa por exemplo o rim tem uma função por causa da posição os rins o estômago tem uma função por causa da posição o coração também nunca um coração vai ser pé nunca um nariz vai ser a mão entende tudo tem o seu lugar perfeito no corpo e é Deus que determina o lugar e é Deus que por conseguinte também determina as funções para o fim proveitoso de todo o corpo amém então todos que estão nascendo estão inseridos nesse corpo esse corpo oferece da parte de Deus proteção total para essas pessoas nenhum ser maligno pode tocar nessas pessoas que estão nesse corpo se Deus não permitir e quando Deus permite correções ele também delimita o que será feito na intensidade que vai ser feito no modo que vai ser feito tudo Deus determina porque aqueles são seus filhos então só Deus corrige aqueles filhos Satanás não consegue tocar em pessoas que são de Cristo que estão no corpo de Cristo porque o corpo tem uma proteção o corpo tem uma provisão o corpo tem uma unidade o corpo tem uma comunhão o corpo tem harmonia tem funcionamentos proveitosos para todos e o cabeça desse corpo é Cristo e nós todos somos membros para baixo então numa analogia agora dessa figuração do corpo humano da pessoa humana com este a instituição igreja corpo de Cristo que é a mesma coisa a pessoa começa a entender muitas coisas de Deus então você repara quando uma pessoa sofre um acidente vascular às vezes um braço não mexe certo? um exemplo porque houve um rompimento ou alguma coisa lá não entendo essas coisas de médico mas alguma coisa impede da cabeça movimentar o braço então o braço está morto o braço está no corpo mas não funciona mais então muitos cristãos que Deus colocou nesse corpo estão assim eles foram colocados numa posição para exercer uma função e não tem função estão só no corpo isso é mal porque Deus espera a produção deles espera a função deles para o corpo funcionar aí na comunidade onde está a igreja Deus quer andar caminhar na cidade quer ir nas lojas quer ir na prefeitura quer ir lá fazer obras de pregar de falar de curar de libertar pessoas de ensinar pessoas mas o corpo está com as duas pernas está paralítico estão desconectadas da cabeça por causa de fatores do coração dessa pessoa que não desenvolveu a fé que não se preparou para servir Deus que entrou na igreja só para usurpar Deus e não servir Deus então quando há um problema ela vai lá e no culto e ora quando ela está bem ela não aparece você conhece muitos crentes assim dá para a gente perceber então são essas pessoas que exploram Deus mas não querem Deus e isso entristece o Espírito Santo porque a pessoa ganha um prêmio dos maiores que a terra pode ter e Deus sente um desprezo por aquele membro por que que tu não quer funcionar é só se submeter a minha palavra e eu te ligo organicamente no corpo faço você se movimentar e cumprir a tua função entendeu sim e muitas vezes pensando assim por que que as vezes os membros estão desconectados dessa cabeça porque assim como Jesus se negou teve que se negar para ir para a cruz para fazer a vontade do pai muitas vezes a gente não quer se negar também as nossas vontades nossas emoções nossos sonhos profissão relacionamentos enfim para seguir aquilo que Deus está nos chamando então até aquela palavra que fala para a gente se negar como é que é para se seguir a Deus precisa se negar né a vida da alma precisa negar a vida da alma o que é a vida da alma são as manias humanas as convicções humanas os dogmas que nós temos como humanos eu tenho que abrir mão dessas coisas porque se eu vou obedecer a Deus eu não posso continuar com isso porque isso é empecilho para eu obedecer a Deus entendeu então seria por aí então esperamos aí que você tenha aproveitado esses esclarecimentos esses ensinamentos e que a gente possa aí dar um passinho a mais para se negar e seguir Cristo amém obrigado Sérgio que Deus abençoe a todos e voltamos na semana que vem o que vem o que vem o que vem